Não preste atenção Opa! Achei o secret room Opa! Tô indo aí Caralho, cuzão, esse mapa tá ficando cada vez melhor, velho Esperar chegar aqui Era aí no spawn mesmo, né? É aqui dentro Opa! Tem uma flamethrower aqui, viado Nossa Bom, não vou nem pegar, de repente ela é útil De repente ela é boa, mas é foda que eu tô com três armas de pack-a-punch, velho Ah, eu não vou pegar ela mesmo não, velho Bom, mas então descobrimos... Ah, tem cobertura por ali também É, exatamente Descobrimos onde fica a secret room Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Ih, o zumbi bugou Nice Olha, tem um ventilador do Transit aqui, viado Nossa Essa aqui não adianta nada, que será Eu vi ele nem pai Olha o aparecinho de brinquedo Porra, obrigado por não me deixar ver o palhaço Tá aí, ó Tá aqui, ó Tá aqui embaixo, aqui, ó Não consigo ver Depois que você atirou, ele sumiu pra mim Sério, putz Tem um macaco, é isso? Será que esse macaco alimenta, velho? Que ele tá numa plaquinha tipo aquele veado lá embaixo Cara, a gente pode tentar, né? Cara, eu tô com muito ponto, o zumbi Ui, ui, caralho Eu vou pegar esse... Vai pegar? Ah, vambora então, vambora Eu ia pegar só pra ver se... Não tem neve aqui, a gente ainda falta algum, velho Porque eu não acho que se... Olha a música, tá ouvindo? Não, tá não Putz, é o bichinho chato Esse bichinho me lembra o Chapolin, velho Pô, no Chapolin, pelo menos é bacanazinha pra matar os bichinhos Pô, vamo lá pro boss, é A gente já fez tudo aqui, velho Vamo pro boss Eu também acho que a gente já fez tudo aqui É porque eu acho que aquele boss não foi exatamente recompensa dos bonequinhos de neve, tá ligado? Aham Bom, parti, hein Olha, são sete ídol, velho Fora que você quase congela Lembra muito o Call of the Dead, isso, velho Tá puto Agora eu tô com um pack aqui Isso aqui é Max Samuel então, ele precisou Dois pau e meio Cadê? Aí, já não precisa fazer nada É, velho, é muito boa com essa bola aí, velho Nossa, foi bom a gente vir pra cá com essa música, gostei Pô, mas acabou e já tá tocando a música de Natal de novo Nossa, rei gun pra essas bolinhas aqui foi a melhor coisa mesmo, velho Quanto fé Vou lançar as chamas, tá bom a isso? Tô usando ou não? Tô usando ou não? Eu acho que eu vou usar ele quando tiver os bichinhos junto Pô, tu fé As caveiras Mas, meira, ele tá horrível também ainda Essa rei gun tá boa porque tá um one hit só nessas bolas, né? Quais outras armas e tiro pra caralho Tá, posso ferro Caraca, eu vejo essa minha mira, velho É muita bola Pronto, acabou, hein Bom, agora ele vai vir Olha ele tá, tá nos teus cornos Vou pegar o Max Samuel aqui, hein Vou pegar Não pegou Então testamos a parada Nada Eu tomei porque foi Estar o tiro de thunder nele Ah, tá Eu to despirocando, arregando esse puto, velho Tato fé Eu to segurando, rodando aqui Com as caveirinhas Ele arrota muito, esse Papai Noel Muito fofo Morre, diabo Outra vez parecia que matou mais rápido Aí, morreu, morreu Boa Deixa eu pegar o remédio Curar ele Ele vai ficar puto Ó, voltou pra lá Vai começar a cair os capeta agora, hein Não é? Ó, o Chapolin Deixa eu testar uma coisa O Chapolin quando fica pequenininho aí, ó Caralho, que é uma bola na minha cabeça, velho Ah, o Chapolin funciona Ah, o Chapolin é boa pra essa parte, hein Ai Olha, tem uma tempestade atrás de tu aí, cunho Tem mesmo, é verdade Será que ela não pode atingir a gente? Não sei, mas Ai Tá tudo explodindo à minha volta Bom, já passamos bem da fase que a gente ia morrer Porque a gente morreu aqui no começo, né Aham Nessa etapa no começo Já andamos um pouquinho, sabe? Tá acabando a munição da minha Regan Acabar essa parte aqui, a gente pega lá na maquininha É Ó, tem duas armas aí Ah, o que nós achamos é bom pra essa parte Eu imaginei que fosse Porque aí você pode cuspir fogo, né? Ai Ai Hayashi, obrigado pelo roxo É nóis Ah, 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 eu vou morrer Cusão, melhor mapa ever Melhor mapa ever, com certeza Nossa Galerinha veio na parte pica do mapa É, a galera chegou na hora do... Pô, mas vocês perderam muita coisa Perderam muita coisa, vai ter que ver o vídeo depois Vai ter que ver o vídeo Eu vou começar a soltar esse vídeo amanhã Melhor mapa de Zombies De todos Barroso da Treyarch Disparado Ó, vamos ver, vamos ver, parou Vamos ver que... Ah, não, tem uma bolinha lá, ó Aí, vem pra cima Carrega aí Carrega aí Vou pegar Acho que o Max Sam... Ah, vem pra todo mundo Uhum Ó, tá vindo as caveirinhas agora também, hein Ah, mas caveirinhas sempre vieram com a parada Sim, sim É porque tava no começo ainda Nossa, que vermelhaço Putz Caralho, tomei um dano quádruplo da parada Eu tô de Ray Gun De repente tu consegue chegar Boa Eu não sei se eu me dei dano com a Ray Gun também Enquanto eu... Pode ser Ó, matou, hein Morreu, morreu Vamos curar esse puto Pega aí Curou Vamos ver se ele vai ficar puto de novo Vai ter terceira fase Não teve Puta merda Eu, agora eu sem Buck Eita Que agora o capeta se eu vou de vez Caralho Caralho Agora fudeu eu sem Jungle Agora vem caveira junto também Meu Deus Agora vem tudo junto Cara, eu vou fazer o seguinte Tu fica girando aí Eu vou ficar girando atrás de você matando a sua parada Demorou, demorou Tentando matar, velho Nossa, eu vou morrer já já Acabou o meu... Ai, eu vou morrer já já Ai, eu tô vermelhado por aí Nossa Nossa, mas tá explodindo tudo Caralho, é muita explosão, velho Explodindo tudo mesmo Caraca Boa, 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 boa Caralho Mas já vou morrer de novo Caralho, explode o cu da mãe, viado Nossa, já fui Meu pai do céu Para, 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 para Valeu, valeu Mas já tô morrendo Não dá, mano Não dá, mano Eu levanto o vermelho, cara Você não tá ligado Aí, acho que tá acabando Eu vou achar ainda agora É, acho que tá acabando Caraca, velho Acabando a minha caceta Olha, olha, olha Já era, já era, já era Já era, vou cair Caralho Você vê que não dá nem pra ver nada na tela, velho Eu não tô vendo, exato É por isso que eu tô caindo Porque começa a explodir E tem anão Tem a porra toda Sim, sim Oi Foi não, foi não Foi não? Ai, caralho Ai, vou cair Muito hit Não, não cai, não cai Acabou minha munição, fodeu Vambora É cair, eu não acredito Ah, não, você caiu, fodeu Eu tô sentindo Cai, fodeu E sem quick revive Eu posso tentar uma Mustang aqui, velho Calma aí, calma aí, calma aí Acabou Acabou Nossa, fodeu Aí, Max Amo Max Amo Eu perdi a Thunder Já veio pra dentro Ele veio pra dentro Caraca, velho Pelo menos total as caveirinhas Acho que resetou Foi pra primeira etapa dele Não, não, acho que não Não, não, acho que não, hein Capaz, a etapa dele são sempre assim Fica aí Nossa, fiquei preso numa caveirinha Fora tu me reviver com ele vindo Pois é Eu vou tentar e tu Segura a Regan aí Segura a Regan aí Na hora que eu tiver vindo Você solta ela Vai lá, vai lá, vai lá Do outro lado Foi Foi, boa, 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 boa Ó, o Papa Noel tá comigo Segura o resto aí Comecei a matar, foi mal Não, mas eu acho que não para de nascer essas caveiras anyway Cara, não é possível que não tenha... Tenha mais uma etapa Se tiver a gente fodeu Se tiver mais uma etapa, fodeu Não, acho que agora cura ele, velho Não é possível Ai, vou cair Puta que pariu Caveirinha Mesmo esquema, mesmo esquema Pera aí Fico de ver essas caveiras, velho Pera aí, não mata não Vai, vai Não, pera aí Eu vou acumular aqui Não adianta que tem um spawn aqui em cima de mim Não, 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 para, para, para Para de atirar Tem um spawn em cima de mim, velho Vai Vai, atira, atira, atira Foi Ai, foi Ai, morri Não, não morri Nossa, caguei Morre, papai Eu ainda estou no meu... Avermelhado Nossa, rei, dá para salvar meu cu agora Porque senão dá... Vamos, papai Morre, papai Nossa, o caveirinha aqui estava viva, velho Morreu Morreu Caralho, fala para mim que é a cura, velho Fala para mim que é a cura Agora foi Iiii, thank you for saving me É nóis Santa Dá um presente Eu mereço um presente, Santa Santa, para de me ignorar Para de me ignorar, filha da puta Eita Eita, porra Vamos embora, vamos embora Vai no portal Voltamos Ih, a genna ali, a genna ali E o papai da nota aí também, velho Dá para a gente usar? Não dá, mano É aqui na cena, na cena A gente vai pegar uma carona Caralho Eita Caralho Caralho Vai dar um cu Esse mapa é muito foda Esse mapa é o mais... Mano, a Treyarch tem que aprender muito a fazer mapa, velho Caralho A Treyarch tem que aprender muito a fazer mapa, velho Nossa, cheguei a pegar um nesco Vocês estão me ouvindo mexer um bagulho no copo aí Relaxa que já passa Caralho Que mapa foda Que mapa foda, velho Toda Eita Confiam